Em pecado, ele era um escravo do pecado. Então Jesus agora vai fazer o seguinte, ele vai permitir que a morte dele seja a minha morte e vai justificar o pecado com a sua justiça. Ele toma a minha morte e entrega a sua vida. Quem está aqui? Amém! Agora eu vejo o que diz o que diz. Permaneceremos o pecado, para que a casa será o condomínio. Nós que estamos mortos para o pecado, o que é estar morto para o pecado? Estar morto para o pecado é aquela pessoa que aceitou a Cristo como Salvador e o sacrifício reventor e modificador da cruz de Calvário, o alcançou. A morte, a sua morte já foi crucificada. E o que é estar morto para o pecado? É não ser mais escravo dos vícios do pecado, do homem do pecado, do homem que cometia. Toda sorte de coisas que não agradam ao Senhor.